Olá família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo dragrizado, uma potência. Que Deus abençoe, nos proteja, nos livre todo mal. Gente, ontem eu fiz uma resenha, né, falando sobre o pessoal, a pessoa, né, tia Miriam, e obrigado a todos que visualizaram, comentaram, deram like, e algumas pessoas chegaram a me chamar, Vânia, parece ser ingênua, ela sumiu e deixou os filhos pra trás, deixou o marido pra trás, deixou a casa pra trás, e você fica aí defendendo ela. Gente, entenda uma coisa, quando eu passo uma resenha ou um comentário, eu passo do vídeo, do que eu vejo no vídeo. Então eu não entro na vida pessoal. Claro que eu não concordo que uma mãe deixe os filhos pra trás por causa de um amor. Claro que não. Filho é sagrado, é como mãe. Filho é um pedacinho do nosso coração, né amor? Com certeza. Filho é um pedaço da gente. Claro que eu não concordo. Dela deixar o esposo e tentar uma nova vida com outra pessoa, super normal. Até porque quando tá dentro das quatro linhas, só sabe o casal o que passa. Quando tá no meio do povo, todo mundo é bonzinho. Mas dentro de casa, só eles dois sabem. Mas mesmo sem eu concordar, se realmente isso aconteceu, dela ir embora e deixar tudo pra trás, mesmo sem eu concordar, gente, eu não posso falar. Por quê? Porque eu não falo sobre a vida pessoal. Eu falo sobre o personagem que passa no vídeo, né amor? Com certeza. Sobre a história da pessoa dentro do vídeo. Eu não falo da vida da pessoa do dia, do dia a dia, do pessoal, da sua... Porque ali não interessa pra mim. Eu acho que quando você entra na vida pessoal, você não mexe só com aquela pessoa. Você mexe com todo que tá em volta, né? Com certeza. E eu não quero isso. Então, claro que eu não concordo com uma mãe que venha deixar seus filhos pra trás, que venha deixar sua vida pra trás por causa de um novo amor ou por causa de uma aventura. Claro que não. Porém, eu não posso chegar aqui e dizer, a tia Miriam fez isso, fez aquilo. Por mais que eu saiba que a gente pra resenha procura saber de tudinho, pra não falar besteira, até pra não machucar alguém, né amor? Com a resenha. Porém, eu não quero falar sobre o que ela fez. Porque pra mim, o que interessa é o personagem, tia Miriam. O personagem que todo mundo gosta, um personagem que é carismático, que é alegre. Agora, eu fico imaginando. Eu recebi um comentário aqui, que o Chico Museu, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu sei que todo mundo gosta dele, não quer mais gravar ela, por causa que ela fez isso ou aquilo. Eu acho uma bobagem se realmente isso aconteceu. Por quê? Porque ela é um personagem. Ela é um personagem. Dentro da vida dela, ela faz o que ela quiser. Você acha que o Tiringa, do Charlie Tiringa, ele é todo dia aquele velho ignorante, bruto, bravo? Não, ele tem a vida dele. Ele tem a vida dele. Você acha que todas as pessoas que gravam vídeo, que tem seu personagem, vivem todo dia. O dia todo aquele personagem, não. O personagem só na hora do vídeo, né amor? Com certeza. Depois dali, a vida continua. Agora, a gente que faz resenha, a gente não é personagem. A gente é a gente mesmo. Chega aqui, dá a nossa opinião. Mas eu tenho um vídeo aí, se vocês procurarem, que eu sou personagem aí. Falo história, falo resenha, com minha vida, com minha brincadeira. De vovô, de vovó, de pescaria. Mas aí é um personagem. E a Jackson acaba de rir com muita alegria. Então, esse canal não é para falar da vida pessoal de ninguém. É para falar do personagem. Agora, se a tia Miriam fez o que estão dizendo que fez, largou filho, marido, casa, por causa de uma aventura, claro que eu não concordo. Porém, não interessa para nós. Interessa, amor? Não, jamais. Não interessa para nós. Eu espero que ela se encontre, se ela foque na vida dela, que ela veja os conceitos e o pensamento dela, que ela possa repensar e fazer o melhor para ela e para a família dela. Agora, todos nós que somos fãs da tia Miriam, eu sou boneco para ninguém. Eu acho muito bom. E eu assisto o Chico Museu desde o tempo daquela moça, amor, como era o nome dela? Que ganhou uma casa. Foi muito emocionante. É... Valdira. Valdirene, né? Valdira. Valdirene, Valdirene, não foi assim. Valdira. Quem souber, deixe no comentário. Eu assisto ele demais. E se ele largou o personagem, a tia Miriam, por causa dos erros pessoais dela, eu sou super contra. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valdirene, Valdirene, não foi assim.